Olá, o programa Energia Brasil de hoje entrevista o deputado estadual Glauco Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia da LERJ. Olá, deputado. Olá, é um prazer imenso estar com você. Nosso assunto é o gás. Nosso assunto é a energia, o agronegócio, a agroenergia. Recentemente a gente viveu a crise da Bolívia, que determinou a privatização de suas reservas, fazendo com que o Brasil sofresse uma interrupção do fornecimento de um contrato que já tinha sido firmado há longo tempo. Isso deixou, inclusive, as pessoas, pegou, despremenido o povo brasileiro. E uma das alternativas, se fala muito hoje em agronegócio e agroenergia. O senhor é oriundo de uma região bastante importante nessa área, o senhor é oriundo de Macaé, seu pai já foi prefeito de Macaé, deputado federal, Júlio Lopes, que também... Silvio. Silvio Lopes, desculpe, que também trabalha nessa área de energia no governo federal. Eu queria saber como é que o senhor vê toda essa conjuntura que a gente está vivendo, falta de gás, aumento do gás de GNV, e também essa questão do agronegócio, já que a região do Oeste Fluminense é muito rica na produção de cana-de-açúcar. O Brasil tem sido olhado com bons olhos, até pelos Estados Unidos, nessa área de produção de etanol. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro dizer que, na verdade, o que existe é uma falta de planejamento no nosso país. É lamentável estarmos passando por uma situação como essa. Um incentivo grande para o consumo do gás. Muitas pessoas, até o gás natural veicular, quer dizer, adaptaram seus veículos. É uma cultura nova. Na década de 60, de 70, de 80, nunca se tinha um consumo do gás. Só que o gás veicular não existia. O que a gente percebe hoje é uma falta de planejamento estratégico sobre a questão do gás no nosso país. De fato, o que aconteceu agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, a Petrobras suspendeu o abastecimento, a SEG, a SEG-Rio, que distribui o gás dentro do estado do Rio de Janeiro, onde a justiça, por liminar, determinou que fosse imediatamente distribuído, que fosse eventualmente retomar seu atendimento. Mas eu sou muito crítico em relação a essa política energética do nosso país. Qual o seu pensamento, deputado? Eu acho que falta planejamento estratégico. Até hoje não temos um ministro das Minas e Energia. Quer dizer, sai o ministro, o ministro entra, fica o interino, e quem manda na pasta é a Casa Civil. Quer dizer, por aí eu já tenho, sinto, a sensação de uma falta de um planejamento estratégico. O Brasil cresce, a gente sabe disso, para a economia mundial crescer, o Brasil cresce, temos perspectivas maravilhosas de crescimento, mas... Passos lentos, né? Passos lentos, muito mais rápidos. Mas, ao mesmo tempo, um plano estratégico que não funciona, quer dizer, é uma bateção de cabeça, essa questão da energia, essa questão, melhor dizendo, do gás. E o que ocorreu trouxe a população um pouco desconfiada, um pouco, não tanto quanto desconfiada e com certeza. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão das fontes de energia, principalmente das energias alternativas. Eu encaminhei à Assembleia Legislativa um projeto de lei, ou melhor dizendo, uma indicação legislativa, solicitando, autorizando o governo do Estado a firmar um convênio com a Petrobras para a instalação de uma fábrica de fertilizantes no Norte, Noroeste e Fluminense. E o que é essa fábrica de fertilizantes? Ora, o etanol está na ordem do dia mundial. A gente, o Brasil, detém dessa tecnologia, perdão, do etanol. E o que falta? Um fertilizante para o melhor cultivo da cana-do-açúcar, onde é uma vocação, uma vocação canavieira que a região Norte e Noroeste e Fluminense tem. O que a gente apresentou? Nós aprofundamos um estudo, juntamente com o deputado federal Silvio Lopes, em Brasília. Levei ao governador do Estado, ao Sérgio Cabral, que prontamente entendeu a importância dessa fábrica e nos deu total apoio e incentivo, mas é uma frente suprapartidária, onde estamos levando essa questão da fábrica de fertilizantes, por quê? Hoje o Brasil importa da Ucrânia e da Rússia. O custo é alto. O custo é alto. Se a gente tem essa fábrica instalada, além de gerar empregos e trazer, melhorar o cultivo da cana-do-açúcar, ora, com a construção do Porto do Açú, lá no município de São João da Barra, poderíamos estar exportando o etanol, com escoamento, onde a MMX, a empresa do Dr. Aiki Batista, já está em pleno vapor a construção dessa fábrica naquela região, com a intenção do minero adulto que vem de Minas. Mas eles vão oferecer logística àquela instalação naquele porto, não só para a atividade dos negócios deles com minério de ferro, mas também para a exportação. Então, não só a Petrobras e tantas outras empresas poderão usar desse porto. E aí eu fico imaginando com uma fábrica dessa de fertilizantes, onde a Petrobras já anuncia a necessidade da instalação de duas fábricas, uma no centro-oeste e uma no sudeste. Então, nós estamos encampando um grande movimento para que uma dessas instalações, uma dessas fábricas, fiquem aqui na nossa região, porque temos potencial e viabilidade perda. Considerando ser um setor estratégico para a criação do ciclo da agroenergia. Da agroenergia. Não podemos abrir mão. Ora, a gente sabe que, falando ainda no gás, nós tivemos um problema sério com o álcool. Todo mundo lembra que, na época, todo mundo adaptou os carros a álcool, depois o álcool faltou. Agora estamos vivendo um novo ciclo. Incentiva a questão do gás, o consumo do gás, e agora o gás volta a ter problema e com ameaças. Ora, agora temos o biodiesel. O governo anuncia que a próxima, o governo do Estado, em um convênio, uma parceria, é a partir do ano que vem, as frotas de ônibus dentro do Rio de Janeiro e todo o Estado, passando a ter o biodiesel. Então, acho que nós estamos vivendo um novo momento. Quer dizer, é um momento que a gente precisa, a gente não tem mais tempo para perder. Então, todas as fontes de energias que a gente puder encontrar, eu, como presidente da Comissão de Minas e Energia, estou tendo um grande desafio, porque eu não sou técnico no assunto, mas sou sensível ao assunto. Eu sou nascido e criado em uma cidade que sofreu as transformações, como a cidade de Macaé. A gente pôde assistir os impactos ambientais, sociais, econômicos. gerou emprego, muitos empregos, mas a falta de mão de obra qualificada. E agora nós vamos viver um novo boom, porque o polo petroquímico em Itaboraí, o Porto do Açú, lá no município de São João da Barra. Então, a gente tem que também estar sempre discutindo, fazendo um canal de comunicação, de interlocução entre o poder público e iniciativa privada. Então, estou tendo um desafio, que é estar atento a essa questão da energia, a questão da área de Minas, por exemplo. Tudo tem em Minas. Você pisa num cimento, você está na área de Minas, você está na área da Comissão. Tudo. É difícil não ter alguma coisa que não esteja dentro da área de Minas. Com certeza. E aquela região com a qual o senhor é oriundo, ela é importante não só pelo conjunto estratégico da questão do agronegócio, da questão da agroenergia, da questão da própria extração de petróleo, bacia. De campos, enfim, o Macaé, a expansão que o Macaé sofreu. Mas também aquela região é muito rica na extração de pedras, de pedras para construção civil, pedras ornamentais, até exportando isso. Muito obrigado pela sua presença no Energia Brasil, deputado Glauco Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia da Alerj. Nós nos vemos na semana que vem, no próximo Energia Brasil. Até lá. Tchau. Tchau.